E aí galera, beleza? Voltando aqui com a nossa Forza 5. Hoje começou a nova temporada de verão aqui no Forza 5, né? E dentro de todas as missões que tem, a gente tem uma que é o de ultrapassagem. Você precisa ultrapassar carros para conseguir desbloquear o baú do tesouro aqui do Forza. Você vai precisar estar no Starion da Mitsubishi, né? É o que ele pede, você tem que estar nele. E você vai ultrapassar dois carros na rodovia, em qualquer lugar. Você tem que ultrapassar entre eles. É só ultrapassar, pronto. Vai desbloquear já a localização do tesouro. Lembrando, a missão é restrita a esse carro. É o Starion ESR de 1988 da Mitsubishi. Feito isso, vai aparecer no mapa aqui a localização do tesouro. Que é bem aqui onde eu estou. Que o pessoal conhece o hotel aqui da praia. Tem que fazer o salto aqui. É só chegar aqui e bater nele. Feito nisso, você coleta aí os 100 pontos ali. E pronto. Está feita a missão. É uma explicaçãozinha rápida assim, só para quem não entende a missão, né? E é só isso. Falou e fui. FIPEI, ja, eu tenho que fazer o salto aqui.